Os gatos são parte da família e eles têm horário pra tudo aqui na tua casa, né, Cid? Então, quando chegar às 6 horas por aí, eu chamo todo mundo pra casinha. 6 horas, coloca eles pra dormir, é isso? 6 horas. Pra casinha, vamos comer, todo mundo pra casinha dormir. Aí eles correm, correm tudo, vão tudo atrás de mim. Aí eu abro a portinha e entro... Eles são de fila, assim, atrás de ti, tipo... Tudo correndo um atrás do outro. É aquele que quer correr mais rápido. Vão tudo pra lá. Aí eu abro, boto a comidinha, converso com um, converso com o outro. Tá? E aí eles já ficam lá comendo, né, troco a areinha e tal, converso mais um pouquinho. Boa noite. Até amanhã. Amanhã eu venho de novo pra conversar com vocês. Chega de manhã, a primeira coisa que eu faço é ir lá abrir o gatinho. Eles têm horário pra comida também? Tem três. Eles comem três vezes por dia, né? De manhã, alimentação, meio-dia de novo e à noite de novo. Então eles já sabem o horário que vão comer tudo? Eles são bem regrados, assim. Eles têm horário pra tudo. Gente, que incrível! Cida, um prazer te conhecer. Fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. Porque a gente que ama bicho sabe o quanto é importante eles na nossa vida. E dá essa atenção, dá esse carinho, né? É muito importante. A gente recebe muito em troca, não recebe? Percebe. E eles... Só falta falar. Só falta falar. Eles entendem tudo. Cada um tem uma personalidade. Cida, obrigada, 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 obrigada. Ai, que bom. Apareça pra visitar meus gatos também. Eu vou querer um pra mim. Os gatos dela são tão lindos. Daqui a pouco eu vou pedir um pra ti. É isso, eu te dou. Gente, eu caí dura com esse gatinho. Olha, melhor que a minha casa, gente. Eu tô pensando seriamente em mudar pro gatinho. Comece a ligar, Selma. Como é o nome dela, gente? Cida. Cida, ó. Me chama, eu milho também, gata. Adoro. Maria, você não queria, Maria, morar no Rio? Nada mal, hein? Daqui a pouco a gente conversa. Gente, agora eu vou dar um recado pra você que mora em Florianópolis e região. A central do aparelho ortodôntico preparou descontos incríveis para quem ligar no 0800 940 0446 e marcar uma consulta. Ligue agora e ganhe. A primeira consulta grátis, pasta ortodôntica com raio-x, foto e molde, aparelho fixo ou removível e ainda, gente, 50% de desconto na manutenção. Você que precisa de aparelho ortodôntico, preste atenção, então, nesse recado. Atenção você que está precisando de aparelho de correção dos dentes. Ligue agora para 0800 940 0446. Você que ligar agora vai ganhar pasta ortodôntica com raio-x, foto e molde e ainda não vai pagar a primeira consulta. E tem mais, ganha também o aparelho fixo ou removível. Mais 50% de desconto na manutenção. Pegue o telefone e ligue agora 0800 940 0446. E não perca a oportunidade de manter o seu sorriso maravilhoso. Central do aparelho ortodôntico. Gente, uma super oportunidade. Você deve ligar no 0800 940 0446. Ligue e deixe o seu sorriso maravilhoso. Sabe, eu bem, voltei, cheguei, já pronta para mudar de casa, essa louca. Ai, amores, vamos agora às notícias do colorido trabalhado na diversidade, que eu adoro. O pessoal já fica esperando aí, todo enlouquecido. O pessoal colorido já fica esperando. Amores, foi eleito aí o Mr. Diversidade. O Brasil já tem o Mr. Diversidade. Gente, o cara é lindo. Vocês não têm noção. Belíssimo. 21 aninhos. É o Carlos Gabriel. E ele deixou uma mensagem super legal, que eu fui obrigado a comentar essa mensagem dele. Ele acredita que a missão é informar as pessoas com a temática LGBT. Não queremos, ou que as pessoas só nos respeitem, mas que nos respeitem, que nós temos direitos a ter direitos. Queremos liberdade para amar, comentou o Mr. Gente, o cara além de lindo tem cabeça boa, né? Trabalhado, assim, eu já fico até querendo casar, mandar currículo para ele. A louca. Falando em beleza, beleza trans dessa vez. Uma catarinense ontem no Rio de Janeiro. Belíssima, Fabrícia Ferreira, representou muito bem no teatro São Caetano, na cidade maravilhosa. Gente, a menina é... Olha só essa mulher, meu pai. Estou sabendo que os meninos aqui já ficaram olissados. O menino pegava na balada enganado na boa, querida. Porque a menina é linda, representou muito bem Santa Catarina. A morena não levou, né? Mas mostrou suas formas esculturais, sorriso iluminado. Representou dignamente o nosso estado, trabalhada. E vem aí o quarto Trans Day. Hoje é tudo trans, né, meu velho? Está trabalhando a gordura trans, a louca. O Trans Day, que será realizado nos dias 29 e 30 de outubro, lá no Centro de Fisiologia e Ciências Humanas da UFSC, o CFH da Universidade aqui de Floripa, Universidade de Santa Catarina. O evento é realizado, organizado pelo Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividade. Olha lá, cada hora enrolou a língua e tudo. O objetivo é ampliar, né, gente? Ampliar a reflexão e a ciência dos debates sobre a patologização, meu pai. Esse negócio que o pessoal quer dizer que trans é doença, amor. Não é doença. O tema vai ser abordado com grande importância das políticas públicas, nacionais e internacionais no campo de estudo de gênero. No enfoque de dilemas e paradoxos que se envolvem toda essa patologização da transexualidade. Bobade, né, gente? O pessoal é besta mesmo, se inventando que trans é doença. Ai, tô super doente hoje, é louca. Dia 27 do 10, aqui na UFSC, que elas encerram as inscrições. Porque 29 e 30 acontece o evento. Levando em realização, o Ministério de Defesa pediu uma pesquisa. E foi apontado os pasmem, meninas. Pasmem com essa notícia. Gays e lésbicas que fazem parte das forças armadas no Brasil têm oficialmente reconhecido os seus dependentes garantindo o acesso de sistema de saúde, moradia, previdenciário. Os dados todos foram computadorizados. E hoje, a partir de setembro, foi isso, essa pesquisa, tá? Porque, olha só os números, 26 militares da Marinha, 23 deles representam a classe, já tem total, os seus dependentes, total direito a tudo, sabe? É tudo isso, tudo bonitinho. Na aeronáutica, o pessoal já tem 26 pessoas na aeronáutica. E eles dizem que contaram mais ou menos por cima, mas é meio impossível ter esse número, por causa que lá não tem discriminação. As pessoas já chegam, já é normal colocar seus dependentes, seja ele homem ou mulher. E não diz mais assim, ai, tipo, não vai esse termo homem ou mulher, é companheiro ou companheira. É de boa isso daí. Ou seja, tá crescendo aí então, e os soldados homossexuais dos quartéis, com certeza, vão aumentar mais, porque as regras agora são outras, e as pessoas vão começar a sumir mais, sair do armário. Isso é um passo importante, né? É super importante, porque até um tempo atrás, o pessoal lembra que eles eram expulsos das corporações. E preconceito. E preconceito enorme. Mas o preconceito continua em Brasília, gente. Ai, bafo, né? Aquele infeliciano do mal, tá lá querendo, agora ele cortou. Ó, gay não entra mais na igreja. Isso virou lei. Gente, parece palhaçada, mas não é. Infelizmente, ele conseguiu fazer essa lei aí. Roubagem, né? Bom, pra gente encerrar, amor. Eu tenho uma notícia que eu achei muito doce, muito fofa, que é um sonho não só de gay, mas hétero, todo mundo. Um menino subiu num voo que saiu de São Paulo, foi até a cabine e pediu pra fazer um pedido de casamento. Gente, dentro do avião. Só que esse pedido era pra outro menino. E ele fez o pedido, começou cantando Claudinho Bochecha, aquela coisa toda, fez o pedido e falou, César, caça comigo. A bordo. A bordo, no ar, assim, sabe? E o César, muito fofo, bonitinho, todo de terno em azul, falou, aceito. O avião inteiro cantando beija eu, aplaudindo. E os meninos receberam um. Sejam felizes para sempre do comandante. Selma, você adoraria estar nesse voo. Era meu sonho. Você de casa. Ou ser pedido em casamento dessa forma, né? Eu topo ser pedido, sei lá, num ônibus da Jotur. Desde que peça, Selma. Desde que peça, amor. Aproveita, vou pegar o Pantanal agora, pede. Pede, meninas. Ô, Selma, o que é aquele Mr. Gay, gente? Gente, de casar, né? Ele é gay, 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 não é bi? Pois é, né, graças? Eu fiquei tão iludida. Vou mandar meu currículo. Ele é gay. Gente, ó, desculpa falar, mas que desperdício, Maria. A gente não pega isso aí, não, Maria. Bonitão, bonitão. Meninos apostos, hein, tem esse menino aí dando sopa. Vamos continuar o nosso desfile? A Fabiana sorriu, né, Fabiana? A Fabiana tá aqui abaforada, cor arregalada aqui, ó. Gente, onde é que eu tô? Fabi, vamos. Pode entrar. Adorei. Uma calça jeans escura, a primeira que a gente tem aqui no desfile. É a que eu tô usando, né? A minha não é... A dela é preta. Siga do lado dela, Maria. A minha é um marinho, né? Vamos analisar a figura mais. Ela é mais escura, a dela é mais preta, sim. É, mais escura. Fabi, vamos analisar as duas calças, então, aproveitar. Então, as duas escuras são ótimas, né, pra disfarçar quem tem coxa mais volumosa, ou quadril um pouco mais avantajado, né? E é legal, por exemplo, a modelo, ela tá usando uma blusa preta também. Então, isso ajuda a alongar. Sim. Então, ela é como um look monocromático. Um look monocromático. Isso. Então, fica bem bacana. E a Maria? Só que aí ela dá a quebradinha ali na barra, quando ela dobra, e aí aparece a parte interna, que é de outra cor. Verdade, verdade. Então, ela que é alta, pode estar trabalhando. Sim. E a Maria Paula? Eu já gosto desse look mais com blazer também, que a sua diz permite, né? Fica bem bacana, permite. É uma skinny, mas ela é um pouco mais próxima da reta, ela não vem aquela agarrada. E ela é ótima também pra quem é mais malhada, assim, então, às vezes não quer marcar a panturrilha, não quer marcar tanto esses detalhes, ela vem bem... E o que eu gostei na hora de vestir, a sensação, não sei se a tua é assim também, mas ela é muito confortável. É muito confortável. Ela é um jeans com elastano, essa calça? Deve ser. Tem, tem. Tem, porque assim, nos movimentos que a gente faz, assim, não sente aquela coisa lá justa, apertada. Hoje a maioria vem com stretch, né? E o pês-ponto em amarelo, né? Eu acho super lindo, uma calça bem escura com esse pês-ponto amarelo, é bem calçadins mesmo, né? O clássico da calçadins. Obrigada. Já pode entrar outra pra gente ir analisando. A outra vem em uma calça clara. Aí eu também quero ser analisada. Agora, outra palhaçada. A tua é clara, mas tem... É a coisa da lavagem que eu tava falando, os efeitos. Isso, efeitos diferentes. Aquela que quer gongar modelos. Então, a calça clara, né, skinny também, as duas são skinny, são bem bacanas, né? O biotipo X, o biotipo H, que são pessoas com... Meu Deus, o que é X e o que é H? O X é quem tem o ombro equilibrado com o quadril. Tá. E o H também tem equilibrado com o quadril, mas a diferença entre eles é que o X tem cintura bem definida e o H não. Se a gente for analisar, é... É, é que nem a letra. Exatamente. E ficam bem bacanas, mas, por exemplo, quem já tem o ombro mais avantajado, também dá pra trabalhar com...